Para comemorar o dia da independência do Brasil, foi realizado em Pirapó um ato cívico que substitui o tradicional desfile de 7 de setembro, realizado todos os anos na cidade. Discursos de autoridades e apresentações artísticas fizeram parte da programação que foi organizada pela Secretaria Municipal de Educação. Veja na matéria. Uma comemoração diferente para o dia 7 de setembro em Pirapó, no lugar do tradicional desfile, foi realizado um ato cívico em frente à prefeitura, onde centenas de pessoas acompanharam apresentações musicais pelos alunos da rede municipal de ensino. O evento contou com a participação da Polícia Militar e a Marinha do Brasil, que seguiram protocolos como o hasteamento da bandeira. O comandante dos portos e capitão de corveta falou sobre a importância da data para a Marinha. A importância é a gente lembrar dos fatos históricos dos nossos heróis do passado lutaram para que pudéssemos ter esse país continental rico que é o Brasil. Fizemos o hasteamento do pavilhão nacional e o canto do hino nacional e estamos acompanhando as apresentações das crianças. O comandante regional da Polícia Militar, Tenente Coronel Rocha, falou da importância de resgatar os valores da pátria para uma sociedade melhor e mais justa. O prefeito municipal de Pirapora, Léo Silveira, afirma que o marco histórico de 7 de setembro, representou liberdade para a sociedade de hoje e liberdade também para as administrações públicas. Significa que a gente, num ambiente de liberdade, a gente pode sonhar. Num ambiente de liberdade, a gente pode propor. Num ambiente de liberdade, a gente pode reivindicar, pode cobrar. Pode cobrar dos governos o que é de suas competências e responsabilidades. A gente pode se aplicar em realizar aquilo que a gente quer e acredita. Então a independência está muito ligada à liberdade. E a liberdade está ligada à capacidade da gente fazer, transformar, modificar, ser diferente, ser melhor na vida nossa e na vida da nossa comunidade. Várias apresentações musicais, de dança, todas elas foram desenvolvidas dentro das salas de aula, pelos alunos. Onde os meninos prepararam as apresentações, com esse momento cívico, momento mesmo para falar sobre o Brasil, sobre a cultura do Brasil. Nós trouxemos as crianças para cantar o hino nacional juntamente com as outras crianças. Nós temos aí os alunos das nossas escolas municipais, alunos das escolas em tempo integral. Aliás, todas as nossas escolas hoje possuem pelo menos uma turma dentro dessa modalidade. Nós hoje atendemos cerca de duas mil crianças no tempo integral. Estou achando muito importante para a educação da cidade, muito importante os meninos estarem participando, vivendo esse momento cívico. Música 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 Música